Música E aí Olá, boa noite. Nesse momento está sendo transmitido o jogo da alegria do técnico Josivan e o time de Esperantinopem, Maguinho. Esse momento está no segundo tempo, aproximadamente 10 minutos da segunda etapa do jogo. O jogo continua 0x0, time de veteranos. O jogo está no segundo tempo, mas o jogo está no segundo tempo. O jogo está no segundo tempo, mas o jogo está no segundo tempo. O jogo está no segundo tempo, mas o jogo está no segundo tempo, mas o jogo está no segundo tempo. O jogo está no segundo tempo, mas o jogo está no segundo tempo, o jogo está no segundo tempo. É o erro! Olha o que está esperando o levo! Olha o levo! Olha o que você afastou daquele cabelo! Falta, Cleide! Fecha o barriga de água não, Cleide! Não é um passe não, isso! É o cartão é pro Tizinho, Cleide! O senhor não pulou! Ah, mano! É o cartão é pro Tizinho, Cleide! O senhor não pulou! Ah, mano! Ah, por que aluguel ali? É o cartão é pro Tizinho, Cleide! É o cartão é pro Tizinho, Cleide! É o cartão! Muita é pro Tizinho! Bateu um no gol, parada! Parabéns! Olha aí, Cleve! Vamos derrubar o cabo aqui, Cleve! Arrace, Cleve! Fica perto do cabo! Arrace o papel! Ah, cartão! Cartão! Arrace o papel, Cleve! Arrace o papel, Cleve! Ah, Cleve! Ah, Cleve! O tio viu uma arrumadinha! Se o Lacardo não sai desgadudo... Olha aí! Nossa! Vai gastando essa desgraça! Ei, Cleve! Não dá nenhum cartão nesse camisa 11 não! Rapaz! Camisa 11, aqui está o jogo! É! Bate! Calma a boca dos macacos! Mano, soltar a mão lá está bom! Não dá, não dá, não dá! 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 Aí, eu tô te saindo, hein? Os caras rolam é juntar o Cleve, os caras! Mas, não dá, não dá, não dá! Não dá, não dá! Não dá, não dá, não dá! Não dá, não dá, não dá! Tá com uns 15 para o Marcota, hein! O que é isso? O que é isso?